Uma operação do Ministério Público e do GAECO acontece aqui na região Seridó do Estado, partindo do município de Jucurutu, também aqui na região Seridó. A informação, repassada a nossa reportagem, é que ela parte de Jucurutu e tem como plantão aqui a Delegacia da Polícia Civil, aqui da cidade de Caicó. A operação, denominada Silêncio dos Inocentes, conta com 200 policiais, 50 viaturas e 27 mandados de busca, apreensão e prisão aqui na região Seridó do Estado. O comando, lá em Jucurutu, é do capitão Valdês, da Polícia Militar. Algumas pessoas já foram presas, armas e drogas apreendidas, esses presos conduzidos para o presídio estadual do Seridó, o Pereirão, aqui na cidade de Caicó. O objetivo dela tem o combate ao tráfico de drogas e ainda homicídios aqui na região Seridó. Eu acabo de conversar com o delegado da Polícia Civil em Caicó, doutor Bruno Ferraz, que recebeu um dos presos lá de Jucurutu, nessa operação aqui na Delegacia de Caicó. O delegado Bruno Ferraz falou a nossa reportagem. Confira. Exatamente. Tem uma operação em conjunto, sendo defagada pelo GAECO, com apoio da Polícia Militar e a Polícia Civil, também dando o suporte necessário. Foi defagada aqui no Seridó, essa operação no combate ao tráfico de drogas e aos homicídios na região. E recebemos, agora pela manhã, um dos alvos do cumprimento dos mandatos. Com ele, a polícia prende uma certa quantidade de drogas, doutor? Foi apreendido um tablet de maconha, uma quantidade considerável, e mais depósitos bancários, cimentes da própria Eva, e aí entendemos por bem, ao atual, conduzido no crime de tráfico de drogas. A versão dele apresentada, que é viciado, etc? A versão dele é que ele estava utilizando aquele material para o uso, mas, em uma das circunstâncias, foi apreendido um material de tablet, ou seja, não estava fracionado com o carácter do uso, bem como existia um comprovanço de depósitos bancários, e também, evidentemente, pela visita pregressa dos conduzidos, entendemos por bem, ao atual, pelo tráfico de drogas. Esses presos na operação, aqui na região, estão sendo conduzidos para cá? Existem as delegacias de cantão que estão recebendo os presos. As que estão aqui, na região do Ceridol, eles estão sendo encaminhados para o Ceridol. Mas também existe operação em outros ambientes, em outros locais. Então, a SUB, por exemplo, é uma das delegacias que está recebendo esses conduzidos, oriundo dessa operação. Doutor Bruno, o objetivo dela é exatamente o combate ao tráfico de drogas e também crimes de homicídio, né? Exato. Na região tem sido verificado um aumento do número desse tipo de casos, e aí, houve por bem, né, ser deflagrado essa operação com apoio dos órgãos constituídos. E aí, temos que podcasts. E aí, tchau. E aí 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 E aí